Pessoal, esse vídeo de hoje vai ser... a gente vai mostrar aí um pouco como que é a limpeza do Xbox On Fetch, beleza? E a importância dele, gente, limpar esse Xbox, não só o Xbox, mas todos os consoles, PCs também, notebooks, é muito importante porque é uma atenção preventiva, certo? É meio coisa de você, como que você... se é que você não toma banho, né? Espero que sim, eu tomo. Se você tem que tomar banho pra... tipo, cara, um banho, você não toma um banho assim, você fica, nossa, relaxado, você sente até melhor? Assim, esse é o videogame, cara. Assim que você limpar ele, ele vai fluir melhor, ele vai se sentir bem. Então, limpa o seu videogame, é bom, vai lá, confia em mim. Um dos pontos positivos de limpar, certo? É que você melhora o resfriamento dele, que com o tempo, uma sujeira, esse aqui mesmo, no decorrer do vídeo, a gente vai... Vou dar uma acelerada, porque eu não... esse vídeo não é um tutorial de como limpar, né? Eu vou fazer uns takezinhos, mostrando pra vocês a limpeza e o antes e depois, beleza? E como tem muita obstrução de ar, né? Onde não deixa o ar passar por causa da poeira, certo? Na hora que limpar, vai fluir tudo, lindo, beleza? Então fica aí, que é o restante do vídeo, vocês vão ver o antes e depois dessa máquina, beleza? E se não for pedir muito, deixa seu like, se inscreve no canal, que é muito importante pra nós, beleza? Tamo junto, galera! Tamo junto, galera! E aí, pessoal, vou começar aqui com a limpeza desse Xbox One. E aí, pessoal, vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.